Agora já tá tudo bem, tá montado o quadrado, o complexo do alemão Tá monitorado, é tropado, quiso, quiso, que deixou ritmado É bala em todo mundo, que é a favor do estado Aqui nós tamo pesadão, firme de pé no chão Tem G13 antiaérea pra enguiçar o caveirão Nossa luta não foi em vão, e tirei a conclusão Que foi o comando vermelho, fez a pacificação E aí, dá o PP, agora vai ter escolher Se vai entrar na bala ou tem que se render E aí, dá o PP, agora vai ter escolher Se vai entrar na bala ou tem que se render E aí, dá o PP, agora vai ter escolher Se vai entrar na bala O polícia toma na bunda O polícia toma na bunda O polícia toma na bunda Agora já tá tudo bem, tá montado o quadrado O complexo do alemão, tá monitorado, é tropado Quis o que te deixou ritmado, é bala em todo mundo Que é a favor do estrada que nós tamo pesadão Firme de pé no chão, tem repres e anti-aérea Pra enviçar o cadeirão, nossa luta não foi em vão E tirei a conclusão que foi o comando vermelho Fez a pacificação, e aí, dá o PP Agora vai ter escolher, se vai entrar na bala Ou tem que se render, e aí, dá o PP Agora vai ter escolher, se vai entrar na bala Ou tem que se render, e aí, dá o PP Agora vai ter escolher, se vai entrar na bala O complexo do alemão O polícia toma na puna O polícia toma na puna O polícia toma na puna Muita atividade que eu roubo no YouTube, tá passando em viagem Tchau, 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 tchau